Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Jogos vem e vão. E com essa frase de efeito aqui, nós vamos falar de joguinhos que vão falecer em 2021 ou que já faleceram este ano. Muitos jogos aí tentam dar certo, tentam emplacar algum título ou algum jogo e simplesmente às vezes isso não dá certo e acontece ao trágico fim de um jogo não ter preso o suficiente ou por algumas outras séries de motivos, o jogo simplesmente fechar e ser injogável, porque quer que seja. Isso já aconteceu e acontece, muitas vezes, aconteceu com o nosso querido Grand Chase, por exemplo, que hoje você não tem mais servidores oficiais do jogo, que era um jogo que eu gostava muito, tinha muitos problemas, mas eu gostava. E consequentemente vários jogos aí ao decorrer dos anos vão se fechando, vão dando problema e a galera às vezes não joga mais, a empresa foca em outras coisas. E nós vamos falar disso aqui, jogos que você não vai poder jogar mais em 2021. Alguns deles vão fechar e outros já fecharam logo no início do ano. Então gente, começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho se eu estou aqui do lado e vambora. O Nintendo Wii U, como muitos sabem, ele foi um console que foi bem fraquinho, ele vendeu muito pouco em relação a vários outros consoles ali da Nintendo e também vendeu muito pouco em relação aos seus concorrentes da sua geração. Mas um desses jogos que saiu pro Wii U e que era um jogo bem interessante que a galera gostava muito era o Super Mario Maker, um jogo de uma área onde você podia criar as suas próprias fases, criar os seus próprios levels e assim você podia compartilhar online e assim você também poderia jogar o level de outras pessoas. O que era algo bem interessante e que deixava você muito entretido por muito tempo. Isso era algo bem interessante feito no Mario e que tinha, tipo, por mais que o Wii U não tinha vendido tanto assim, ele tinha uma boa fanbase em relação a esse jogo. Só que você tinha já uma popularidade limitada do Nintendo Wii U que diminuía um pouco o público jogando Super Mario Maker e depois a Nintendo foi lá e anunciou o Mario Maker 2 pro Nintendo Switch. E, obviamente, a maioria da galera que jogava ali pode ter ido pro Switch e tinha muita gente que nem sequer jogava mais e talvez foi jogando Switch ou algo do tipo. Isso porque os jogos, quando vão ficando datados, obviamente, vão perdendo jogadores por mais que ele ainda tinha aqueles jogadores ali, né, assidos ainda do Mario Maker. Mas quando saiu o 2, grande parte desses jogadores podem ter migrado e aí, consequentemente, foi esvaziando os servidores de Super Mario Maker o que acabou se tornando algo não muito interessante pra Nintendo. Obviamente que esse não é o único fator, até porque, se você for parar pra pensar, isso é até inteligente pra Nintendo fazer isso, porque a galerinha que ainda poderia estar lá jogando o Mario Maker agora serão obrigadas a ter que jogar o 2, comprar o 2 ou até comprar o Nintendo Switch agora. Isso porque a Nintendo fechou aí no início do ano os servidores de Super Mario Maker. Você ainda pode jogar, se você tiver o jogo, as fases que já foram criadas, mas você não vai perder o atrativo inteiro do jogo, que é você jogar, por exemplo, o online, que é ver as fases novas, compartilhar as suas fases, nada disso mais vai poder ser feito e o jogo também não vai ser mais acessível, a não ser que você consiga uma mídia física ou você já tenha o jogo comprado. Então, pra muita gente, esse jogo nem vai poder mais ser jogável. O que talvez não seja uma perda tão ruim assim, a não ser quem não tem o Switch mesmo, né? Porque é um jogo que hoje você tem essa necessidade suprida com Super Mario Maker 2. Mas, enfim, faleceu, faleceu. Outro jogo que já tinha, tipo, falecido já, só faltava enterrar mesmo, assinar, era o Battleborn, que infelizmente era um jogo que poderia até ser interessante. Ele era um jogo que misturava meio ele com o MOBA e aqueles personagens em primeira pessoa, com as habilidades, cada um personagem com habilidade diferente. E se você sabe o que eu tô falando, sim, Overwatch nessa mesma pegada. Só que Overwatch foi, bam, um sucesso absurdo. Principalmente pelo marketing, os personagens de Overwatch que são muito bem interessantes. E o Battleborn, ele acabou ficando na praia ali, olhando pro horizonte, falando o que eu faço da minha vida agora. É, o jogo não emplacou como deveria. Logo ali, logo no início, praticamente, do lançamento do jogo, poucos meses depois, você já tinha até dificuldade pra encontrar partidas, pra você ver como é que tava o nível. Cada vez foram mais jogadores caindo, caindo, caindo e caindo. No último mês, no terceiro último mês, tinha cinquenta e poucos jogadores no pico. Então, tipo, você tinha cinquenta e poucos pessoas jogando. Imagina pra achar partida nesse meio de jogadores. Era o quase impossível. Aí, nos dois últimos meses, esse pico aumentou pra cento e cinquenta, porque já ia fechar. Então, teve uma galerinha que entrou. E mesmo assim, pra você ver como até a fanbase desse jogo não era nada demais, a galera não entrou nos últimos meses pra se despedir. Foi muito pouca gente. Teve o pico máximo de apenas cento e cinquenta jogadores. Então, é um jogo que já estava, tipo, manter o servidor daquele jogo era só gasto de dinheiro pra empresa. E ele já não era atualizado há anos atrás. Não tinha um update sequer pra esse jogo. E eu acho que foi até tarde. Foi uma decisão tarde da empresa, que infelizmente o jogo não emplacou e não ia mais dar certo. Tinha mais nada que eles fizessem que daria certo, né? Isso daí, infelizmente, foi o único caminho. E o jogo acabou. E ele acabou com tudo. Ele foi tirado das lojas. Ele tinha um modo de single player também, que você não pode jogar mais, não interessa. E, obviamente, o multiplayer também não. Já era. Vai ser enterrado aí na história. Triste, né? Outro joguinho aí que foi anunciado há pouquíssimo tempo, não faz nem dois anos quase, foi o Gears Pop. Era uma versão de Gears, com aquela versão de bonequinho Funko Pop, e que você tinha voltado um jogo de Gears pros mobiles. Na verdade, pelo menos, eu acho que só alguns seletos fãs se animaram com aquele anúncio de Gears, porque ele, enfim, tipo, Gears é uma franquia que os bonecos é parrudão, tá ligado? É quase um Hulk, os bonecos. É um boneco ali violento, com ketchup zorrando na tela. E aí você tinha Gears Pop, que era uma versãozinha de Funko Pop, com um design muito inocente, muito fofinho pra um Gears, pros celulares. Mas eu acho que esse não era o único motivo do jogo não ter emplacado tanto. O outro motivo é que o jogo, ele tinha um concorrente muito forte, que era o Clash Royale. Ele era um jogo muito semelhante com o Clash Royale, com exceção de que ele utilizava o mapa de uma forma um pouquinho diferente. Você tinha que desbloquear uns pontinhos pra vocês soltando as suas unidades. Você já jogou o Clash Royale, você chegava nisso aqui, acabou, você já sabia o que fazer, basicamente. Com alguma diferença. E aí o jogo não emplacou tanto, não fez tanto sucesso, mesmo nos mobiles, o público ali nem ficou assim, mais ou menos, sabe? A gente jogou no iniciozinho pra ver e tal. E aí eles falaram que a empresa que fez esse Gears Pop, inclusive, é a mesma que fez File Guys e eles falaram que estavam focando em outras coisas, já não estava mais se tornando viável. O jogo tinha microtransação, mas pra não estar se tornando viável é porque já não tinha ninguém fazendo mais nada, ninguém comprando. O jogo já estava bem vazio. E aí eles decidiram fechar o jogo que vai fechar no final de abril. Ainda está jogável, eles estão trazendo uma série de eventos pro jogo aí, retornando eventos, umas atualizaçõeszinhas só pra dar aquela despedida pro jogo digna, pelo menos. O que, ok, né? Pelo menos é uma despedida muito triste, eu acho, mas ainda assim, menos de dois anos o jogo já vai fechar. É algo que é bem triste, né? Poderia dar uma vingadinha aí, porque é um jogo que não é ruim. Ele só tem uma concorrência que ele não conseguiu espaço. E pra finalizar, nós temos o Minecraft Earth. Esse jogo do Minecraft, ele tinha uma coisa bem interessante, ele é, tipo, se eu for falar a grosso modo, ele é o Minecraft Go. É um Minecraft, é um Pokémon Go com uma rei skin de Minecraft. Mas ele tinha até diferenças, né? Você não tem como ficar capturando bichinhos e quer uma pegada diferente. Então você podia, você tinha animais no cenário, você podia clicar, tinha dungeons que você usava a realidade aumentada do celular pra quebrar blocos, derrotar monstros nessas dungeons e ganhar bônus. Era um jogo até interessante. Mas ele não vingou. Muita gente nem sabia, nem sabe sequer. Deixa aqui nos comentários se você nem sabia que existia Minecraft Earth. Muita gente, sério, não sabia mesmo que esse jogo existe. Ele ainda tá disponível pra jogar, mas ele só vai até junho. Em junho vai tudo ser fechado. E assim, né? Você tinha o Pokémon Go que fez muito sucesso e a fanbase de Pokémon Go caiu drasticamente. imagina de Minecraft que a galera já nem tava mais naquele hype pra jogar, sabe? Então o jogo que foi lançado aí, acho que foi em 2019 também, foi muito pouco tempo, foi o mesmo tempo que o Gears Pop ali, ele não emplacou. E aí eles falaram que o motivo de eles estarem fechando é a situação atual, né? Que é um jogo que você precisa sair, você precisa se reunir com os amigos, algo que hoje é totalmente na contramão do que está acontecendo. E assim, eles tomaram a decisão de alocar os recursos pra outras áreas que pra mim é só desculpa de que ninguém jogava. Não vou manter isso aqui, né? Vou manter a equipe fazendo isso aqui pra quê? Se ninguém joga. E aí, moveram a equipe pra outro tipo e tiraram o foco totalmente desse jogo. Então, ele vai acabar, dá pra você ter um último vislumbre se você por algum acaso jogou até junho. E aí, adios Minecraft Earth. Já era. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua visualização. Um grande beijo, grande abraço. eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!